E aí galera! E aí gente! Estamos aqui no Madame Tussauds Hoje a gente vai conseguir visitar todos os lugares turísticos O que a gente fez foi comprar um ticket Que você pode ir em 4 atrações principais aqui em Londres Então o primeiro que a gente vai começar é o Madame Tussauds Que é um museu De cera pelo que eu sei, eu não sei o que tem lá dentro também Eu sei que é bonito É muito grande Nossa, dentro parece um castelo E como vocês podem ver, sei lá o que a gente vai encontrar lá dentro Mas a gente quer tirar várias fotos Olha! 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 Olha o que eu encontrei aqui O homem é muito real Ele me ajudou Muito real Vamos ver! Vi vai lá, eu amo a lot de tourette Uh... O que é? O que é isso? 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 O que é isso?